Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui com mais um vidinho, tá? E dessa vez é o mostruário de tecidos da 4 estações. Lembrando, gente, que os panos que estão aqui são da 4 estações, não é incluindo a Quintz, tá? A Quintz é outro mostruário, eu ainda não tenho, mas quando eu tiver, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, vamos lá, que eu deixei separadinho pra vocês, eu rasguei bem aqui, tá, meus amores? Porque pra me ler, olha o que vem, tá? Certinho aqui, é o número 1 e eu vou estar visualizando. Então, meus amores, esse é o primeiro tecido. E o primeiro tecido é a malha Comfort, tá? Aquele algodão mais poliéster, olha só. Dá de ver bem mesmo, olha. Ele não é tão macio e nem tão duro. Ele é gostoso de se vestir, gostoso de usar. Então, invista na malha Comfort, tá? O que tiver de malha Comfort, vão pedindo aí que vocês vão gostar. O próximo é o Cotton Jeans. O Cotton Jeans, gente, ele é algodão mais poliéster e elastano. Ó, o elastano dele não é muito, é pouco. Até pros lados, ó. Não achei que ele estica muito, não, mas ele é um cortozinho jeans. E esse jeans eu achei ele fininho, tá? É um jeans fininho, mas pegando nele ele é muito bom, tá? Depende muito do modelo, né? Da roupa que vai vir. Meus amores, perdoem os barulhos, tá? Que são os meus filhos, mas da minha irmã que estão brincando ali na sala. Então, assim, gente, depende. Aqui os panos me pareceu bom. Depende do modelo da roupa que vai vir. Se vai vir com a costura bom, se vai vir com os recortes bons, como é a silhueta bom, se não vai vir. Porque eu pedi uma blusa que ela veio com a manga muito larga e ele não veio muito cavado e eu tive que mandar pra costureira. Então, o pano eu gostei, tá? Agora, o próximo, ele é elanca. Elanca é totalmente poliéster. É o que tá escrito aqui. Olha só, como é essa elanca, ela é preta. E ela tem uma laitrazinha. Aqui ela parece bem brilhosa, né, gente? Olha. Deixa eu ver aqui. A preta não me parece transparente, não. Essa aqui, essa elanca, tá? Eu gostei. A preta da Quarta Estações. Ela não me parece transparente, mas... Mas a da Hiroshima parece Mikelaia transparente, viu, gente? Parece, né? Dizem que a elanca da Hiroshima não é boa, agora. Essa é a elanca branca. Já a elanca branca... Ela é igual a elanca preta, gente, olha. Só que ela marca. Tá vendo meus dedos? Olha. Ela... No sol, com certeza, é transparente. Não me pareceu muito transparente, né? Mas a elanca branca, não sei não. Eu não confio. Pra blusa, gente, a elanca vocês podem arriscar. Porque a elanca da Quarta Estações, ela é mais gosta. Mas a elanca branca, tá? E outras cores lisas. Pra parte de baixo, eu não recomendo muito, não. Agora, a estampada, eu recomendo pra parte de baixo, tá? Essa elanca é a 5. Ela é elanca estampada. Olha. Essa elanca, ela já não tem... Muito elastano, não. Essa aqui, ó. A estampada. E não me parece transparente. E não é transparente, tá? Não é transparente. Essa aqui. Mas agora a gente vai ter ideia de qual é a elanca, né? Que é transparente ou não na revista, né? Porque eu já vi de uma moça reclamando que era muito transparente. Só que aqui não me pareceu. Então, a elanca... Vamos a malha 6. Ela é malha canelada. Olha só. A malha canelada, gente, ela é algodão, tá? Só que ela vem assim, olha. Com esses... Relevozinhos. Gostei. Eu tenho uma blusa de malha canelada. E eu aproveito. A outra é malha canelada com elastano. Então, gente. Gente, é número 7, né? Malha canelada com elastano. Essa já tem elastano, olha. Pouco, mas tem. Não é lá aquelas coisas, não. Mas essa malha aqui também é boa pra se comprar. Malha de algodão essa aqui, gente, tá? E o fio dela é 24 por 1 cardado. Tá? Eu... Ó. Senti ela grossinha, sabe? Um algodãozinho, um áspero, ó. Essa aqui já é a malha de algodão fio 30 por 1 penteada. Já é bem melhor. E, olha, bem macio mesmo. Gostei dessa aqui. Se vier falando lá, né? O fio 30 por 1 penteada, a gente aposta. Mas se a gente comprar só algodão, agora a gente vai saber qual é o fio, né? Essa aqui eu gostei muito. Essa já é a malha poliéster canelada, gente, tá? Esse aqui é o puro poliéster, olha. Só vem mesmo o... O relevozinho. É gostoso também essa aqui. Essa é a Microtel, tá? O Microtel, gente, ele é poliéster. Ó. Ele é transparentezinho. Ó, como dá pra ver aqui. Ele é transparente. Pra uma blusa, né? Fica bom também. Esse é o 12. Ele é moletinho, gente. Eu não botava fé no moletinho, mas eu gostei muito. Tem um vestido lá do moletinho. Eu tava com medo de vestir, de comprar ele. Porque já me disseram que os moletinhos não são bons. Mas da 4 estações, olha só aqui, ó. Bom, o moletinho que a minha tia comprou não foi de revista. E ela se queixou muito, né? E fica com medo de comprar qualquer moletinho. Mas na revista, esse aqui, ó. Eu gostei dele. Ele não encolhe, não, eu acho. Esse aqui é o flamê. Ele é completamente transparente. É mais pra... Pra barrinha. O... É um flufluzinho que eles colocam, sabe, gente? Se eles forem fazer uma blusa dessa aqui, vai ter que ser usada por uma blusa por baixo. Ou um sutiã, né? Com certeza. Então, a 14, gente, é malha poliéster, ó. É uma malha que parece muito gostosa, gente. Macia. Sabe? Eu fiquei pensando assim, será mesmo que tá certo isso? Mas ela é bem macia, esse poliéster, gente. Misericórdia. Tem poliéster que é ruim demais, né? E duro. E ela é bem macia essa aqui. Então, o outro é poliviscose. E é poliéster com viscose, tá? Esse aqui é poliviscose. Ela é dura. Ela é bem dura e não estica nada. Ó, e não é transparente, não. Gostei dela. Mas quase a gente não vê, né? Esse espano. Se eu coloco mais elanca, olha. Malha mescla, algodão com poliéster. Esse aqui, ó. Gostei dessa aqui também. Algodão com poliéster, tá? Ela é malha mescla. Se vier falando malha mescla, ela é algodão com poliéster. Esse outro é sarja. E diz aqui que a composição é um algodão. E é um algodão grosso. Bem grosso, ó. Esse é o Politeu. Poliéster com elastano. Também gostei dele, ó. Não é transparente. O 19 é um cóton. Ó. O cóton, gente, ele é algodão, mas elastano. O cóton dele eu gostei. O outro é poliamalha, poliéster com algodão. Eu também gostei. É fininho assim, mas dá pra passar, gente. Entendeu? Tule de poliéster. Esse aqui, ó. Poliéster com ou sem elastano. Ele tem, tá? Ó. Esse aqui é com elastano. Gente, como ele é legal. Esse aqui eu gostei. Esse tule. Então, meus amores, é isso. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima, tá? Não esqueça de deixar like, gente. Pra divulgação do canal. Então, vocês prestem muita atenção no que vocês vão pedir, tá? Leiam bem a referência. Vejam os modelos e os tamanhos. Repito mais uma vez. Quem inverte em M, peçam P, gente. Que o P vai dar super certo e ainda vai ficar folgado. Tá bom? Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau.